Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Vasco da Gama, também torcedores e torcedoras do Sampaio Correia, da Bolívia querida, que teve uma grande vitória contra o Vasco, lá no Castelon, lá em São Luís do Maranhão, vitória importantíssima para a equipe maranhense, porque a Bolívia vem aí apresentando uma certa reação na competição, até então vem jogando um futebol bastante... é pouco competitivo, aliás, competitividade é justamente o que não há nessa Série B dessa temporada, o Sampaio Correia era uma das equipes que fazia com que a Série B fosse muito mais complicada na temporada passada e retrasada, o Cruzeiro que bem soube disso quando jogou essa equipe, o Vasco da Gama também na temporada passada, entendeu como essa equipe era complicada e nessa temporada estava jogando muito mal, vem apresentando reação, como eu disse, e essa vitória praticamente eu acho que ela materializa uma reação que pode fazer com que a equipe tem uma temporada muito parecida com a que foi anterior e também do ano retrasado, né? Vai lutar, por exemplo, vai conseguir, por exemplo, brigar lá na frente por um acesso ainda muito complicado, muito difícil, porém não dava, por exemplo, para a equipe do Sampaio fazer uma temporada tão linda, porque é um clube hoje muito organizado, ao contrário do que muita gente no Sudeste percebe ou imagina, né? Então foi uma grande vitória do Sampaio Corrêa, mas também foi um grande vexame do Vasco da Gama, né? Um grande vexame do Vasco que perdeu de 3, poderia ter perdido de muito mais, né? É impressionante como a equipe do Sampaio Corrêa venceu essa partida sem dificuldades, né? Não sofreu, né? O Vasco foi realmente uma equipe hoje arame liso, né? Que não conseguiu incomodar nem um pouco, para vocês terem ideia, o Sampaio teve controle do jogo desde o começo até o final da partida, teve muito mais priorizações que o Vasco, poderia perfeitamente ter feito mais gols, o Vasco hoje correu o risco de levar uma goleada, gente, uma goleada bem complicada do Sampaio, porque a equipe do Vasco foi irreconhecível, irreconhecível o Vasco da Gama. Quando o Vasco da Gama contratou o técnico do Maurício, eu falava que eu estava gostando de algumas coisas que eu vi no Vasco da Gama, mas que me preocupava a chegada do técnico, porque, primeiro, é que é um técnico que nunca teve testagem, gente, o suficiente para assumir o banco de reservas de uma equipe como o Vasco, né? De onde veio, quem foi o gênio que apontou esse técnico para o Vasco? Ele pode ser, a partir de agora, um técnico espetacular, mas, gente, qual era a experiência que ele tinha para ser técnico para o Vasco? Qual era a testagem? E, de novo, de onde veio o nome que não estava nem um pouco ligado aí no seu trabalho aí como técnico ao Vasco da Gama, né? Se a gente olhar para o que ele fazia antes, não tem nada a ver com o Vasco. De onde vem esse nome, gente? De onde vem? Quem foi o louco, o maluco, o retardado, né? Que, na verdade, acabou apontando esse nome aí para o comando do banco de reservas do Vasco da Gama. É brincar muito com a sorte, né? O Vasco tem aí um elenco superior, sim, tem aos demais elencos da Série B. Gostemos ou não? Claro, a gente olha para um jogo desse hoje, parece que é um dos melhores times do mundo, né? Se a gente tirar ali, talvez, o Yuri, e também o Nenê, que saiu muito rápido do jogo também, outro erro do técnico, né? Mal na escalação, mal também nas alterações da equipe, né? Péssimo, né? Péssimo. A pior nota hoje do jogo para o Maurício Souza. A pior nota. E olha, gente, isso não é fácil, hein? Porque o que teve de gênio dentro de campo do Vasco da Gama, vocês não têm noção, né? Acho que o Yuri ali foi uma exceção. Acho que também o Nenê pode até ser considerado também uma exceção. O resto, olha, não salva um, viu? Mas não salva um mesmo, sabe? Um absurdo. Não tem encabimento. E a gente vê claramente que o Vasco precisa, na verdade, fazer uma visita ao mercado nessa janela, gente. Tem que ter responsabilidade com isso aí. Esse elenco é esquisito, né? E o Vasco também, ainda que não contraste necessariamente jogadores com cara de Série A, né? Pensando também já em formatar uma equipe de Série A, o Vasco tem, pelo menos, que contratar bons jogadores e, ao menos, para a Série B. Tem alguns jogadores que realmente não têm condição, né? Então, é fundamentável. Foi um time, sabe, previsível, lento, sabe? Extremamente lento. Um time que não tinha transição. Um time que tinha toda a posta de bola, não sabia o que fazer com ela. Você via claramente que havia problema de variação do jogo. A equipe não conseguia variar. A equipe, sabe, é muito fácil marcar, se encaixotar para a vacação. Os jogadores fugindo da responsabilidade. Os jogadores tentando se esconder, na marcação. Impressionante esse Vasco da Gama. E o Sampaio, sem ter a posta de bola, longe disso, tem uma posta bem reduzida durante toda a partida. Na minha opinião, mandou no jogo durante toda a partida. Teve todo o controle do jogo, do começo ao final da partida. Sobre o Vasco da Gama, gente, olha, irreconhecível, sabe? Em vários aspectos. Embora essa aqui venha, sim, jogando mal com o técnico Maurício Souza. Já é aí, a gente pode chamar esse de o segundo vexame do Vasco da Gama com o Maurício Souza. Um técnico inventado. Aqui no Brasil estamos com essa mania de inventar técnicos, de pegar qualquer incompetente, que a gente não sabe o que vai dar, e entrega o cargo do comando do Banco de Reservas, de equipes importantíssimas para essas personagens. Como, por exemplo, o que a gente entregou para o Silvinho, que nem técnico é, e o Vasco entregou para o Maurício, que nem técnico é, ou pelo menos é técnico de base, da base, no máximo técnico para a base, mas ainda assim, talvez, para você estudar um pouco mais o futebol, para ter a dignidade, né, de assumir o comando, ou pelo menos ser ali um terino ali, o comando, pelo menos, um auxiliar ali, de algum técnico da base, mas não é técnico, por exemplo, do Vasco da Gama. Não tem um menor cabimento no negócio desse, e hoje isso ficou muito claro. Uma equipe, como eu falei, muito previsível, uma equipe que quando tinha a posse de bola, não sabia o que fazer com ela, uma equipe que quando precisava marcar no processo de recomposição, o Sampaio estava completamente perdido em campo, mal posicionado, correndo errado, se posicionando equivocadamente. um show de horrores, realmente. Foi um negócio horrível, hoje, o Vasco da Gama. Se a gente vai pensar, goleiro, goleiro, fraquíssimo, né, o Vasco tem só um goleiro, só um goleiro que é o Thiago, esquece o resto. Acho que o Léo Matos, da defesa, talvez tenha sido menos pior, e o Quinteiro também não foi, o problema do Quinteiro é essa capacidade que ele tem, brilhante, de querer a partida. Ele acha, por exemplo, que é um grande beck balber e tal, e não é nada disso, né. Conceição, Edmar, ridículos, né. Edmar, provavelmente vai ter pesadelos com o Pimentinha, né. Aliás, o Pimentinha aqui adora jogar bem, né, em algumas partidas, sobretudo partidas contra o Vasco da Gama, né. A gente tem o Matheus Teixeira, também, muito mal na volância, deixando muito espaço, espaço por dentro, quando vai cobrir também o lado do campo, nada, não consegue fazer nada. Pife, toda a partida, peck é um jogador para ser reserva, pelo amor de Deus. Cabo de peck é reserva do Vasco, mas não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. E é o gênio, né, do banco de reserva, porque ele coloca no lugar do Nenê um jogador horroroso também. Então, o Eric, né, o Eric é, assim, de chorar, né, coisa feia demais. E o, eu acho que, sinceramente, a gente pode falar que o Raniel é o pior de todos. Pelo amor, que jogadorzinho mais limitado foi nessa partida o Raniel e tem sido também nessa temporada toda o Raniel no Vasco da Gama. Mais um jogador que não funcionou, né. As substituições que ele fez também foram muito ruins. Agora, o fato é o seguinte, né, o cara, não confia na base, né, o cara medroso, no banco da base, que leva o jogo da base para o jogo e não coloca para jogar, né, assim, rezando a cartilha dos velhos técnicos tradicionais brasileiros que não guardam a base, não gostam da base, às vezes promove o jogador da base porque não tem outra alternativa. Ele faz de tudo, ele olha para o banco, ele encontra no banco ali, ele olha, ele acha que o Luiz Henrique é jogador para entrar na partida, né, mas, por exemplo, os garotos da base que ele leva para o banco e não coloca para jogar. Triste o técnico básico hoje. Uma situação complicada. Olha, não fosse a Série B dessa temporada uma porqueira de competição, uma porqueira de competição, sabe, equipes horríveis, eles são horríveis, muito mal, olha, o Vasco correria risco de subir, gente, de não subir, correria risco de não subir porque o Vasco, olha, não pode apresentar o futebol desse. Os sinais que o Vasco deixou hoje em campo, o Vasco pode jogar melhor em outra partida, pode vencer e tal, mas os sinais que deixou hoje em campo foram sinais pavorosos, como também foram em outros momentos, mesmo quando conseguiu a vitória. Foram também quando, por exemplo, jogou contra a equipe do Novo Rosentino, também um outro bechame do Vasco da Gama. Realmente ridículo. Isto posto, precisamos falar que foi uma partida muito boa do São Paulo e correr, a Bolívia merece, mereceu a vitória, poderia ter feito a goleada, hoje poderia ter tido um resultado histórico contra um dos gigantes do futebol brasileiro, jogou muita bola, Pimentinha, de novo, jogando muito bem, a defesa muito bem também, para vocês terem uma ideia, o Vasco da Gama fez um belíssimo gol ali com o Eric, mas só fez aquele gol porque a defesa, foi um raro momento que a defesa bateu a cabeça, fez tudo um dia errado, na verdade, e de certa forma também assina pelo gol do Eric, não fosse aquilo, o Vasco certamente não faria o gol de desconto, mas o São Paulo conseguiu mandar muito bem na partida, teve controle, sem a bola, sabendo se posicionar, sabendo marcar, jogadores saíram de campo exaustos pelo trabalho que fizeram hoje, pelo jogo que fizeram hoje. Parabéns também ao Leo Condé, que é um técnico, sim, que eu acho que serve para ser técnico do São Paulo e Corrêa, é um técnico configurado para mandar muito bem na equipe como o São Paulo e Corrêa, fez muito bem o trabalho dele hoje, deu o nosso tático, digamos assim, no tal do Maurício Souza, essa invenção como está no futebol, o Leo Condé hoje colocou o tal do Maurício Souza no bolso, é ridículo o Maurício Souza, revoltante a torcida do Vasco ter que deparar com um jogo desse, com um técnico desse no campo de reservas, ridículo, ter que contar também com o Raniel da vida, isso mostra também que tem muita coisa no Vasco que precisa se ajustar, mas muita coisa mesmo, gente, deve subir apesar de tudo, porque a Série B, volta a dizer, está uma porcaria, não fosse por isso, o Vasco certamente poderia risco de subir nessa temporada, porque estão achando que está tudo muito bem, vai subir de qualquer maneira, e não é assim não, não é assim não, agora, hoje foi a noite da Bolívia que poderia perfeitamente ter feito muito mais voos, e que essa vitória sirva para que a equipe maranhense recupere-se muito definitivamente na Série B, faça o verde Série B, e por que não, dificulte muito ali os planos, pelo menos de alguns ali, para voltar para a Série A do futebol brasileiro. E aí a Série B, e aí